Bem, aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. Nesse segundo tutorial, eu vou mostrar como criar uma conta no prezi.com. Então, eu vou criar uma conta, clicando no botão Comece, ele provavelmente vai passar para uma próxima tela em que eu tenho que escolher. Então, eu vou escolher a versão mais básica possível, vou na versão basic, em que eu posso começar a criar de forma grátis as minhas apresentações em prezi. Então, ele vai pedir que eu coloque um nome, um sobrenome, um e-mail válido, e escolha uma senha. Diga que eu não sou um robô. E eu tenho que clicar nas faixas de pedestre, mas olha... Que legal isso aqui. Onde tem chaminés? Vamos lá, tomara que dessa vez eu acerte. Criar minha conta basic, gratuita. Depois eu mudo a senha. Tem uma senha bem simples. Então, ele entra no prezi. E aqui temos a interface dele. Então, o meu interesse é na educação. Então, escolho essa opção. Como eu queria começar? Eu vou começar criando uma apresentação. Então, como eu gostaria de criar? A partir de um modelo ou começar do zero? Eu vou começar de um modelo que é mais simples, né? Então, aqui tem alguns modelos. Provavelmente, esses modelos vão me solicitar com pagamento. Parece que agora ele cobra, né? Ok, eu vou usar esse modelo aqui. Então, eu quero que qualquer pessoa na web possa ver. Ah, tem que dar um título. Teste o nome da minha apresentação. Vou continuar. Espero que ele não me cobre nada. Tem que aguardar um pouquinho, porque... A internet... A minha internet nem sempre é rápida, né? Ele disse que foi uma boa escolha. Então, ele agora está carregando o modelo. Essa é uma forma de criar um prezi. A partir de um template. Então, basicamente, eu coloco aqui o que eu quero abordar no tópico 1. Eu posso mudar o texto. A minha internet está um pouquinho lenta, mas... Vou botar aqui a introdução. Ficou muito grande. Então, reduzir um pouquinho. E rearranjar aqui. Ok. Então, ele vai para o tópico 2, para o 3, para o 4, para o 5, para o 6. Eu posso carregar imagens. Arquivo de imagens. Posso usar imagens grátis. Também. Depois, eu posso... Vamos supor que eu me arrependa do fundo da minha apresentação, de algum elemento colocado. Tudo é possível de ser digitado. Mas, principalmente, é possível alterar o estilo da apresentação. Então, eu posso alterar o plano de fundo, a forma. A gente clica aqui nesses três pontinhos. E aqui nesse canto muda. Eu posso mudar a forma da minha apresentação. Por exemplo, eu vou botar aqui esse hexágono. Ele vai fazer uma alteração aqui. Tudo para hexágonos. Eu posso também alterar o modelo da minha apresentação. Ah, bom. Aqui, quando eu... Dentro de um tópico desses, eu crio subtópicos. Antes de eu passar para um segundo tópico. Aí, eu posso criar... Utilizar esses modelos aqui. Certo? Não é o caso. Bom. Eu posso também no estilo... Botão estilo. Eu posso mudar o esquema de cores. Então, aqui eu vou mudar a cor. Para ser eu... O que envolva roxo. Vai ficar meio estranho, mas tudo bem. Roxo, amarelo. Branco. Posso inserir mais tópicos entre um tópico e outro. Blocos de histórias, texto, imagem, ícones, animação, formas, setas e linhas, arquivos PDF, arquivos de áudio, gráficos, vídeos ou tecer comentários. Criada a apresentação, eu não preciso ficar salvando, porque o press ele salva automaticamente. Eu posso clicar nesse botão aqui, iniciar a apresentação, ou fazer uma prévia da apresentação para treinar. Se está tudo bem colocado, se está tudo bem disposto sobre essa tela de apresentação. E posso fazer uma apresentação, um cast, posso fazer isso online. A minha apresentação vai estar salva com o nome de teste. Eu posso simplesmente clicar no botão apresentar e ele vai alterar para o modo tela cheia. E eu, com os botões com as setas direcionais, eu vou passando de um tópico para outro. Eu não coloquei nada no tópico, então ele não aparece nada. Aqui temos estruturas de subtópicos. Volto clicando nesse botão de voltar, que fica no canto inferior esquerdo. Poderia colocar conteúdo, poderia colocar imagens. Dentro da imagem, escolher esconder outros subtópicos. E a minha apresentação basicamente está feita. Saio com a tecla ESC. Volto para o modo de criação e edição da apresentação. E aqui, nesse botão compartilhar, eu posso mandar para outras pessoas assistirem a apresentação nas suas casas, nos seus dispositivos móveis. Ou posso convidar outras pessoas para colaborar no meu Prezi. Quando eu vou para a minha área de trabalho, que a gente pulou, porque essa conta foi recém criada, eu vou simplesmente apagar aqui. Depois de Prezi.com, eu vou apagar e vou dar um Enter. Nós vamos sair lá na área de trabalho, onde... Nós vamos saber onde fica gravada a nossa apresentação chamada teste. Então, no dashboard, que é como ele chama a área de gerenciamento das apresentações, temos aqui uma apresentação chamada teste, criada em 17 de outubro de 2019, compartilhada no modo público. No próximo tutorial, eu vou mostrar para vocês como criar uma apresentação de Prezi a partir de um PowerPoint. Eu agradeço a atenção de todos e até o próximo tutorial. E aí E aí Vamos lá.